Olá a todos! Olá! Olá! Bem-vindos ao ADEC TV! Hoje nós estamos aqui no quadro Sinergia. Eu estou invadindo o quadro. É a primeira vez que eu faço aqui no carro. Geralmente quem faz é o pastor Gilberto, o pastor Eliseu. Estou aqui com a Amandinha. Paz do Senhor, pessoal. Paz do Senhor e com o Vitor. E com a Dani que está escondida. Está lá atrás. E nós vamos conversar um pouquinho com esses jovens. Vitor, não é fã de educação, mas vou perguntar, com quantos anos você está? Eu estou com 17 anos. Só 17? Amanda, e você? Eu tenho 20. 20 anos. Amanda e Vitor, nós vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre o ensino médio e ENEM. Eu também. Ensino médio e ENEM. Eu passei pelo ensino médio e pelo ENEM tem pouco tempo. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Na minha época eu tinha ENEM. Você acredita, Amanda? É, começou foi em 2001, 2002? 2001. Era um pouquinho diferente. É, né? Era. Ele tinha que somar, você ainda fazia o vestibular. É. Tinha alguma coisa assim. Eu lembro que eu fiz. E me conta uma coisa. Esse ano o ENEM surpreendeu um pouquinho, né? Surpreendeu. Eu não fiz o ENEM, né? Eu sou professora, fico mais de fora. Mas eu vi meus alunos falando que foi bem diferente. A Amanda tem só 21 anos, gente. Ela já é professora. É, sou professora de língua portuguesa, né? De literatura. Sou formada em letras. Então eu dou aula de literatura. Vejo alguma coisa de redação, de língua portuguesa. Então assim, na nossa área foi uma surpresa muito grande. Mas ao mesmo tempo foi bacana. Foi bacana. Amanda, você tá dando aula pro ensino médio? Eu dou aula pro ensino médio e tenho algumas aulinhas particulares, né? Para as crianças. Principalmente no ensino médio. E, Vitor, você tá no ensino médio? Isso. Formei esse ano. Formei esse ano. Agora é a faculdade. Faculdade. Pensa na faculdade agora. Próximo passo. Próximo passo. E como conciliar tudo? Amanda? Ai, foi difícil, né? Eu lembro de sair do ensino médio. Eu saí exausta. Não sei se é, Vitor. Mas eu saí exausta, de vestibular, da gente pensar nisso tudo. Porque a gente não só, né? Tem nota, tem escola pra lidar. Mas vai chegando no ensino médio, a gente vai começando a ter uma pressão. E, às vezes, não é nem pressão dos outros, né, Vitor? A gente coloca sobre a gente mesmo. Eu vejo isso nos meus alunos. As famílias são completamente tranquilas com eles passando ou não. Mas é uma pressão que eles se colocam e aí vai chegando uma exaustão. E aí tem que combater isso. E você tentar prestar atenção em tudo, dar conta de tudo. Mas tá cansado o tempo inteiro. Então... É difícil. É difícil. Mas, quando a gente fala assim, por que você acha que vem com aquela pressão que você já tem que sair, já sabendo o que você vai fazer? Tipo assim, escolhendo a sua profissão? Você acha que é isso? Exatamente. Eu acho que, assim, foi um ano meio atípico, né? Na pandemia em si. E muitas pessoas já não perderam o seu foco no que fazer. E aí acaba que a pressão vindo de si mesmo, né? Do que que eu vou fazer? Do país do jeito que tá? Qual profissão vou me adaptar melhor? Eu acho que isso prejudica muito, prejudicou muito, né? Pra fazer esses vestibulares aí. E, Victor, você já sabia mais ou menos o que você queria? Não, não. Ainda tô na escolha ainda. Tá na escolha. Só fiz o ENEM. Só fiz o ENEM. A nota já saiu esse ano? Não, ainda não. Ainda não? Não. Mas dá pra... Ô, gente, a cidade tá linda, né? Então, estamos todos viando o assunto só um minutinho, tá, Dani? Tá linda, né? Não sei se vai dar pra ver alguma coisa, mas tá linda, né? Estamos parecendo gramado. Estamos parecendo gramado. Mas... Tá na escolha, Victor? Na escolha. Tá na escolha. Gente, é uma pressão mesmo, né? Como você fez? Você sabia? Quando você terminou o ensino do MIT, você sabia o que fazer? Sabia. Eu sabia. Sabia. Mas eu já tinha mudado muito até lá. Mas quando eu terminei, eu sabia. Eu sou formada em Direito, sou bacharel em Direito. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área, né? Nessa área mesmo. Aí, eu já logo entrei na faculdade. E fiz, né? Fiz Direito. Mas é porque eu gostava. Eu gosto de literatura, eu gosto de ler e... É o curso que precisa, né? É o curso que precisa. Então, tava dentro do que eu, né? Do que eu gostava. Mas eu já sabia que ia ser nessa área. Ainda penso em fazer teologia, talvez história, que eu gosto um pouquinho. Mas isso, agora só pra mim mesmo, pra aumentar meu conhecimento. E você, Amanda? Você já sabia? Até metade do ensino médio, a vida, desde criancinha, eu falava que eu queria ser médica. Ou ser médica, ou ser pediatra, ou ser médica, ou ser pediatra. E aí, eu cheguei no meio do ensino médio. Eu lembro que a gente fez uma viagem pra uma amostra de profissões em Ouro Preto. E aí, eu cheguei à fila pra entrar na faculdade de medicina pra conhecer. O curso tava enorme. E eu já, minha mãe é professora de língua portuguesa, eu falei, ah, vou num prédio de letras. Fiquei até com a Ana Lídia. E aí, cheguei lá e fiquei assim, ah... Me apaixonei. Falei, ah, Jesus, é isso aqui que eu quero. Voltei, já chorando. Eu lembro que eu mandei mensagem pra uma líder dos jovens. Falei, eu troquei. Eu não quero fazer muito demais. Vitor, um na extremidade, outro na outra, né? É, eu também. Tecino pra letra, talvez. E aí, fiquei nisso. E coloquei isso em mente. A minha mãe desesperou, né? Amor, você vai dar aula, você vai fazer as dificuldades que eu passei. Mas eu acho que assim, não foi uma coisa só de gosto. O senhor foi me guiando de uma maneira tão grande, assim, tão inexplicável. Porque deu certo. Eu fiz por mês, esse ano. Já trabalho, já tô fazendo pós-graduação. Então, assim... Ainda tá em escola. Eu tô trabalhando em escola. Eu tô trabalhando em escola. Você falou comigo que pretende fazer até o doutorado. Eu quero. Em nome de Jesus, eu sou doutora. Jesus. Vitor, e você? Acho que todo mundo, quase todo mundo. Não vou, né, generalizar, mas acho que quase todo mundo já quis fazer medicina em alguma... Em algum momento. Em algum momento. Você já, Vitor? Eu não. Não. Não, não. Não, não. Cara, eu nunca parei pra raciocinar assim, não, sabe? Desde mais novo, assim, eu nunca fui muito... Como é que eu posso dizer? Muito focado na questão dos estudos de faculdade. Sempre que ele viveu um momento, assim, e aí acabou que chegou o ensino médio, que era a tomada de decisão, passou muito rápido por causa da pandemia. E eu, aí, fiquei meio perdido. Fiquei meio desorientado, mas... Foram dois anos, né? Foram dois anos, né? Peguei o segundo e o terceiro ano de uma pandemia, online, e aí meio que me desorientou e aí Deus tá agora me direcionando pra um modo que eu ainda não sei o que ele quer, mas estão aí pra cumprir, né? E você fala pra um lado profissional ou mais... Sim, mas não pro lado de um estudo em si, sabe? Mas em questão de espiritualidade mesmo. Isso é muito bom. E antes a gente voltar no assunto do Enem, que eu ainda quero falar com vocês, né, Vitor, da sua experiência esse ano. E quando vocês que são mais jovens falam, assim, dessa experiência espiritual, ah, você falou a mesma coisa, Deus me levou pra outro lado, aí você tá falando, Deus tá me levando, o Vitor, Deus já está me direcionando, né, pro outro lado. O que que quer dizer isso, Amanda, pras pessoas entenderem que às vezes as pessoas pensam assim, será que eles estão espiritualizando tudo? Não é que a gente deixa deuses? Religiosidade. Hã? Religiosidade. Religiosidade. Eu acho que vai ser muito parecido com o que o Vitor tem pra falar. Mas uma vez que a gente começa a entender quem a gente é em Deus, as coisas que a gente vai fazer na vida, elas vão se alinhando. Quando a gente começa a entender o que que é ser cristão, o que que é, qual o nosso papel na igreja pra servir, qual que é o nosso papel servindo as pessoas, qual que é o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Essas ideias que nós colocamos, que outras pessoas colocaram, isso vai mudando, a gente vai clareando isso, né, o Espírito Santo vai testificando e vai organizando essas gavetinhas. Então a gente começa a entender melhor, né, talvez aconteça de Deus usar alguém e falar, você vai ser isso, mas às vezes não é necessário, a gente vai tendo esse discernimento e é muito lindo ter isso, desenvolver essa maturidade. Então não é que a gente, ah, eu tô só esperando Deus, na hora que Deus mandar, na hora que não sei o que. Não é senão. Só vou pisar isso aqui, se Deus mandar, se Deus falar, se Deus revelar. Ah, não, a gente tem, né, o Espírito Santo é nosso amigo, né, a gente não tem os braços cruzados, não, a gente vai... Exatamente, né, a gente vai trabalhando, a gente vai trabalhando em nós mesmos, a gente vai conhecendo a palavra, uma vez que a gente conhece a palavra, a gente vai sendo mudado, né, vai sendo moldado por isso. E é inevitável a gente descobrir essas outras áreas da nossa vida. Porque o Evangelho pega todas as áreas da vida, não só uma, e eu vejo que o propósito de Deus, ele tem uma vida pra gente, ele tem uma vida escondida em Jesus pra gente. E quando a gente passa a buscá-lo e passa a acessar esse lugar, ele mostra coisas que, assim, direciona você pra um lado diferente. Talvez testifica. Eu sei que é um, que é muito, é, fazer o curso de medicina e testifica, não é esse mesmo que é pra você, mas às vezes ele leva pro outro lado. E eu creio que é assim. É assim, ele vai direcionando, né, se a gente tiver com os ouvidos abertos, só o Espírito Santo, ele vai direcionando. Aí dá aquela paz, né, né, Vitor e a Amanda. Exatamente. É uma palavra que a minha mãe falou comigo desde o ensino médio, que ficou guardado no meu coração no versículo, que a paz de Cristo, ela tem que ser árbitro dos nossos corações, guia dos nossos corações. Então, uma vez que você sentiu paz, um ciro de grande, grande mão verde, alguém colocar amor na minha cabeça. Eu tô em paz, eu sei que o Espírito Santo quer. Não tem ansiedade, né, e é fácil sentir essa paz, porque fácil assim, não tem como confundir essa paz. Não tem como nenhum outro, é, quase enganoso, o que a gente acha. O que a gente acha. Pessoal, nós vamos pra um breve intervalo aqui e daqui a pouco nós estamos de volta falando novamente sobre o Enem. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo a Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Voltamos, voltamos, estamos aqui no trânsito. Vitor, vamos lá. Enem. Foi a primeira vez, você fez também no segundo ano como experiência. Eu fiz no segundo ano como experiência, esse ano para valer. E qual viu diferença, grau de dificuldade? Olha, eu reparei que dificultou um pouco mais. Eu não sei porque realmente, por essa pressão ter me pegado de não ser mais experiência, mas eu acho que dificultou um pouco mais as disciplinas, as matemáticas, português. Eu acho que complicou um pouco mais. Complicou um pouco mais. Você acha que talvez tenha complicado por causa da pandemia? Também, porque realmente esse estudo online não foi muito, é, realmente estudado em si. Não foi realmente estudado. Muitas pessoas deixaram, abriram mão dos estudos, muitos deixaram e não focaram muito. E eu creio que isso prejudicou, porque junta a pressão de querer fazer algo para a faculdade. E ir bem no Enem. E não estudar direito, sabe, com essa pandemia prejudicou bastante. Amanda, você percebeu essa diferença como professora dos alunos? Talvez eu tenha, eu fale em um momento mais diferente, porque você estudou em escola pública, Vitor. Isso, isso. Eu ganhei aula em escola particular, então foi um ensino mais intensivo, né. Eu acompanhei os testes da escola pública. E aí tem essa cobrança, é claro que tem. Mas de escola privada, tem pai pagando em cima. Aí é um pouco maior. Mas assim, no conteúdo, eu penso que os meninos, o conteúdo foi passado. Mas eu penso que ele não foi tão aprendido. Porque não importa qual seja o seu contexto, você ainda está numa pandemia. Uns mil alunos sofreram perdas. Eu tive alunos que perderam pais e mães, né. Então fazer isso tudo, fazer toda essa pressão que já é muito grande, que já quebra a gente, já machuca a gente. Viver tudo isso, ver esse tanto de gente morrendo com uma coisa que a gente não esperava nunca. Então foi muito maçante pra eles. Interferiu muito. E aí o Enem, esse ano, ele trouxe... Eu percebi que, principalmente pela redação, que é a minha parte mais... que eu me prestei mais atenção, o tema foi muito longe, né, do que os jovens estão acostumados, né, do que a gente está acostumada a discutir. Foi um tema que a gente até tratou lá na escola em que eu trabalho, com os meninos. Mas mesmo assim, é um tema muito diferente. Eu ouvi de alunos, como assim, eu não fiz o tema quando a professora deu, porque eu achei um número muito baixo, eu achei que não tinha chance nenhuma de cair. De cair. É, então foi um tema, eu falei isso com os meus alunos, foi um tema muito longe da qualidade deles. Foi a invisibilidade... É, é um tema que falou sobre registro civil, né, sobre pessoas que não têm CPF, que não têm identidade, que não estão registradas civilmente no Brasil. E a gente acha que isso hoje até nem era pra não existir. E é muito, né, gente? É muito importante. E tem gente que não tem, talvez não seja a realidade, nossa, aqui de Caratinga, mas no interior, né... Não, nas nossas cidades, nos nossos distritos, eu tenho colegas que trabalham em distritos e eles falam que chega lá, aluno no ensino médio, que tem só o certificado de nascimento, né, realmente não. Certificado de nascimento. Só tem isso, não tem CPF, porque acha que CPF só é pra fazer quando for trabalhar. Não tem nem identidade. Não tem identidade, não tem acesso a essas coisas. Então, é uma bolha, talvez, pra gente, porque a gente tá numa cidade, mesmo que não seja muito grande, mas eu penso que o governo quis fazer isso, trazer pro jovem... Essa importância. Essa importância disso e de que isso acontece, né. Na verdade, né, Vitor, se você não tem o seu registro civil hoje, você não é cidadão. Em termos, né, entre aspas, você não tem direito a nada. É como se você não existisse, né... Isso que trata é invisibilidade. Invisibilidade, é como se você não existisse. Agora a gente tá falando como cidadão, né, como cidadão do mundo, cidadão, nesse caso, brasileira. É como se você não existisse. E isso é muito importante, né, apesar da gente achar que... Porque hoje, não precisa, né, se a pessoa não tem renda, ela não precisa nem pagar, né, pra fazer. Não. Ela pode pedir a... Ah, a isenção. Isenção. Isso, a taxa de isenção. É, pode pedir a taxa de isenção. Foi difícil pra você falar desse tema, Vitor? Foi um pouco, pois, realmente ninguém esperava um tema desse jeito. E, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, no tanto de pessoa no Brasil que não tem uma certidão de nascimento, não tem um cadastro no Brasil. Ou seja, elas são invisíveis pro governo, entendeu? E aí eu fui parar pra pensar nisso, cara. É, realmente, não ser muito importantes, faz parte do cidadão, pra se tornar um cidadão. Faz parte do cidadão. E... As informações, né, muitas pessoas não chegam a ter essa informação, porque antes era pago, mas agora não é pago. E aí, muitas pessoas ainda não têm essa informação e vivem como se não precisassem. É, e é tão importante, né, não só pro jovem, mas pro jovem cristão, ele participar dessas questões de cidadania, ele participar, ele ser um cidadão. A gente tem essa ideia de que, ah, a gente pode votar a partir dos 16, mas eu mesma fui muito falha com isso. Eu fiz meu título de eleitor com 18. Eu não votei antes. Eu tava ansiosa pra fazer 16 pra poder votar. Na minha época, é... Eu sempre gostei de política, sabe? Eu não sei por quê. Nós somos muito falhos hoje com a educação. Nesse sentido de inserir o jovem no ensino médio, preparar-o pra ser um adulto. Porque a gente, infelizmente, o ensino médio hoje em dia é pra preparar-o pra fazer vestibular e é bem. A gente não tá ensinando. É triste isso. Eu dei aula de literatura, eu dou aula de literatura, eu falo sobre a escola literária, sobre a obra. Gente, cai no Enem desse jeito. Gente, vocês podem usar assim na redação. É o tempo todo voltado pra vestibular, pra Enem, né? Então, é triste a gente pensar que tem que ser isso que tem que ser ensinado, porque é isso que tá sendo cobrado. Então, é... É bom que a gente converse sobre isso. É bom que o aluno, ele entenda que ele é um cidadão a partir dos 16, que ele tem responsabilidade civil, ele tem responsabilidade, ele tem direitos, ele tem deveres. Assuma uma maturidade maior. Exatamente. Assumir sua maturidade. E entender que você é um cidadão no seu país é entender melhor a cidadania do céu. Do céu. Se você entende que você tem direitos e deveres aqui, você não pode fazer o que você quer, a hora que você quer, porque você não pode ser presa ainda, né? Entender essa responsabilidade também te mostra melhor o que você é dentro do céu como cidadão. Você não pode ser preso, mas acontece outras coisas, né? Você não é preso. Só a palavra é diferente, você é detido. Você é detido. Mas aí, né? Enfim. É, enfim, né? Mas, como cidadão do céu, a partir do momento que a gente tem um pouquinho de entendimento, nós somos cobrados também, não somos? Certamente. É uma cobrança. E aí, é muito bacana quando a gente começa a ter maturidade espiritual, porque a gente entende, né? Que antes eu entendi, eu achava que o Antigo Testamento, por exemplo, era muito mais rígido. Quando a gente entende que a graça, se eu pensar, eu peco, né? Se eu pensar no pecado, eu peco. Eu já começo a me tornar uma cidadã terrena muito melhor. Então, se eu sou uma jovem e eu entendo o que é pecado, eu entendo que o Espírito Santo, ele se chateia comigo quando eu ajo, eu tomo atitudes que são corruptas, né? Eu vi alunos com essa questão de cota em corrupção, gente. Fazendo em corrupção, né? De tentar saudar e não sei o quê. Quando eu sou cristã, eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso, porque eu não sou capaz de chatear o Espírito Santo dessa maneira. Realmente. Isso é muito bom, né, Vitor? Essa consciência, né? Sim, aí nós vemos que vida espiritual e secular não se separa. Não se separa. Não se separa. Você falou, acho que você resumiu tudo. Vida espiritual e secular não se separa. Aquilo que a Amanda falou, né, Vitor? Que a gente acha, lendo o Antigo Testamento, a gente acha que ele era muito mais rígido. Não, lá você tinha que seguir a lei. Era o que a lei falava, né? Aqui, na graça, né, na dispensação da graça, só de pensar em fazer errado, você já está pecando. Gente, eu encerro por aqui. Vou deixar a Amanda e o Vitor. Despedir de vocês. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. E até o próximo ADEC. Pessoal, um abraço. Pra quem for fazer o Enem nos próximos anos, fique em paz. Ora, tenha discernimento com o Espírito Santo. Vai dar tudo certo. Um abraço. Estudem. Estudem. Valeu, gente. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria venho estar aqui para te trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus tem preparado a sua igreja. Deus tem capacitado a sua igreja. Tem despertado a sua igreja através da sua palavra. Aprove a Deus que a nossa salvação viesse justamente através da pregação oral da palavra de Deus. Então eu quero trazer ao seu coração neste momento uma palavra reflectiva, uma palavra bem breve, mas uma palavra que eu tenho certeza que foi dada por Deus e que vai estar falando ao seu coração. E como base do que eu vou estar falando, eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, que diz assim, Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da subliminidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Eu gostaria de, neste momento, refletir com você um pouco, acerca da sublimidade de Cristo. O lugar que Cristo deve ocupar em nosso coração. Nesta carta de Filipenses, Paulo, ele vai mostrar a grandiosidade da pessoa de Jesus. Vai mostrar a seca de quem é o Senhor Jesus. E vai mostrar-nos também, e nos orientar, a maneira que nós devemos nos relacionar com o Senhor Jesus. E Deus tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias, é que nós precisamos de entrar em um nível de relacionamento com Deus, tão intenso, e que Ele nos atraia tanto, que todo o nosso desejo, nossa fome, nosso anseio, esteja voltado exclusivamente para Cristo. E é o que eu quero que você reflita neste momento. Paulo vai dizer-nos que conhecer a Cristo é muito melhor, e Ele rejeita qualquer outra coisa que possa servir como um impedimento, uma barreira, em que Ele vai conhecer mais e mais a pessoa do Senhor Jesus. E é interessante que Deus não quer simplesmente que nós o busquemos, como a gente possa imaginar. Deus quer que eu o busque. Deus não quer simplesmente que você, que eu, que nós, o busquemos. Deus muito mais, Ele quer que nós desejemos buscá-lo, que tenhamos um desejo profundo em buscar e em conhecer o Senhor, em estar melhorando, aperfeiçoando, estreitando um pouco mais o nosso relacionamento com o Senhor. Esta é a vontade de Deus. Ele quer que de forma livre e espontânea, nós nos coloquemos mais e mais na presença do Senhor. Que nós mais e mais o busquemos, porque esta é a razão da nossa existência. Buscá-lo, Senhor. Jeremias vai dizer assim, E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Eu fico observando que há muita gente, há muitas pessoas que têm vindo à igreja, têm estado nos nossos cultos, nas nossas reuniões de adoração, têm louvado ao Senhor, têm ouvido mensagens, mas ainda assim são pessoas que não têm conseguido encontrar Deus. Vêm, passam um período, passam um tempo, nas nossas igrejas, nossos templos, reunindo-se conosco, e vão embora ainda frustrados, ainda vazios, ainda sem terem conseguido encontrar Deus. E muitas vezes a pergunta é, por quê? Por que que tais pessoas estão buscando e procurando ao Senhor e não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder essa pergunta. Ele diz assim, Que buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Observe que não é apenas uma busca ao Senhor. Esta busca precisa proceder de todo o nosso coração. Precisa-se uma busca tão intensa, que o seu coração, o meu coração, esteja totalmente envolvido nesse desejo, nesse propósito de buscar o Senhor. Menos do que isto, nós nunca vamos conseguir encontrar o Senhor. Apesar de que a Bíblia nos diz que o Senhor não está longe de nós. Ele não está distante, Ele está perto. E a verdade é que o Senhor quer ser encontrado por nós. Ele quer que nós o encontremos, que Ele quer e deseja até. Que você, que eu, nós possamos procurá-lo e encontrá-lo. Mas só que aí vem uma exigência, vem uma condição. Você e eu, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Deus não aceita menos do que isto. Um empenho completo, um empenho total, um empenho que envolva todo o nosso coração. Nós sabemos que na cultura judaica, o coração é a sede do ser, né? É a sede do homem, do pensamento, da vontade, dos desejos, das emoções. O coração, ele é o complemento do homem em si. Quando diz aqui o texto de Jeremias, buscar de todo o coração, está nos trazendo aqui uma palavra de reflexão, assim, que nós devemos com todo o nosso ser, estar buscando ao Senhor. Quando alguém perguntou a Jesus, né? Qual que é o maior dos mandamentos? Qual que é o mandamento mais importante? Ele respondeu assim, amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Você percebe que Deus não espera menos do que isso de nós. Ele não aceita menos do que isso. o empenho completo de todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. É esta busca, é esta maneira correta de nós buscarmos ao Senhor e conseguirmos encontrá-lo. Aí está o segredo, a resposta do porquê. Muitas pessoas têm procurado o Senhor, mas não têm conseguido encontrá-lo. Passam-se um tempo, meses, alguns anos, numa busca desenfreada, indo de um lado para o outro, querendo encontrar o Senhor, mas não estão fazendo de maneira que a palavra de Deus, que o Senhor Deus exige de nós. Uma busca de todo o coração. E aqui está o segredo, aqui está a maneira correta de buscar. E não somente buscar, mas também de encontrar o Senhor, buscá-lo de todo o coração. Jamais alguém buscou o Senhor de todo o coração e não o tem encontrado. Jamais alguém se dedicou com todo o seu ser, toda a sua alma, a buscar o Senhor que não o tem encontrado. Qualquer um, qualquer um de nós, por piores que sejamos, por mais degenerado que possa estar, se dedicar o coração em buscar a presença do Senhor, irá encontrá-lo. Porque ele não está distante, ele está próximo e a verdade é esta, ele quer ser encontrado por nós. Então fica aí, esta palavra reflectiva, esta palavra para você refletir. Se você está buscando o Senhor e não tem conseguido encontrá-lo, o tempo tem passado e você continua nesse anseio, nesse vazio de não ter encontrado o Senhor. Aplique todo o seu coração e você o encontrará com toda certeza. A sua vida vai ser impactada, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser mudada, porque jamais alguém encontra o Senhor e não experimenta uma mudança radical. Jamais alguém encontra o Senhor e não é completamente abençoado pela sua presença em nossas vidas. Eu quero orar com você nesta hora, orar e te apresentar ao Senhor. Senhor Deus, esta pessoa que está ouvindo-nos através desta filmagem, desta gravação, eu oro para que o Senhor possa ser encontrado por ela. Eu oro para que o Senhor possa abençoar a sua vida e que esta pessoa que nos ouve possa estar pronto, preparado para a volta de Jesus que está se aproximando. Te peço, ó Pai, que o Senhor possa dar atitudes corretas ao coração desta pessoa, para que quando Ele te adore, Ele possa ser recebido pelo Senhor, a sua adoração ser ouvida por Ti, ó Pai. É a oração que eu te faço, em o nome de Jesus. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. E ainda que a figueira, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nada pode calar a nossa adoração Em todo o tempo nós profetizamos Que a alegria do Senhor virá novamente Em todo o tempo nós cantamos Profetizando que a alegria do Senhor virá ao amanhecer Quem sabe você está passando por um anoitecer muito longo na sua vida Eu quero profetizar hoje na sua vida, na sua casa Que o amanhecer de Deus Que a alegria do Senhor irá raiar aí na sua casa, no seu lar Na situação que você está enfrentando Eu quero profetizar isso nessa tarde, nesse dia Que você está assistindo esse programa Receba da alegria do Senhor Receba da paz do Senhor aí na sua casa Aleluia Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem prisões Não existem prisões Que contenham a voz De quem te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Nada pode calar um adorador E não existem prisões Que contenham a voz de quem te adora Senhor Você pode declarar isso no seu coração Se eu vencer Te adoro Se eu perder Te adoro Se eu subir Se eu descer Te adorar É o meu prazer Minha força vem do Senhor E nada pode calar um adorador Adorar é o que sei Adorar é o que sou E nada pode calar um adorador E não existem prisões Que contenham a voz A voz de quem te adora Ó Senhor Então minha alma Canta a ti Senhor Canta a ti Senhor Grande osso és tu Grande osso és tu E nada pode calar um adorador Obrigado.